A partir do dia 15, próximo sábado, para ajudar algumas instituições carentes do Distrito Federal e portadores do vírus HIV. As aulas serão para iniciantes, intermediários ou avançados nas mais diversas modalidades de dança. O que vocês vão estar ensinando? Tango, forró? Bom, nós vamos estar ensinando tango, forró, bolero, samba, salsa, gafieira, balé. E no desporto, vamos estar também com capoeira, karatê e rapikido, que é uma defesa pessoal, né? O Body Combat também, para quem quiser fazer um pouco de ginástica. E quem pode participar? Bom, pessoas de 5 a 80 anos, não precisa ter noção alguma de dança. Nós vamos ter todo um preparo especial para esse pessoal que doar alimentos para a gente. Se a pessoa doar 1 kg de alimento não perecível, ela vai poder participar de todas as modalidades? Bom, a pessoa doa 1 kg de alimento para cada modalidade. Cada semana ela vai doar, são 2 semanas durante o evento, né? A maratona dura durante 2 semanas. Ela doa 1 kg de alimento para cada modalidade e participa com a solidariedade. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Ah, fala um pouquinho dos turnos. Vai ter de manhã, de tarde, à noite? Bom, nós teremos turnos manhã, tarde e noite. Isso, e finais de semana também, para quem faz faculdade ou trabalha durante a semana inteira. Todos os dias da semana? Todos os dias, de segunda a domingo. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Agora sim, vamos à dança. Vamos ver um pouquinho de bolero. As inscrições para as aulas de dança e luta já estão abertas e podem ser feitas na Federação Brasiliense de Dança de Salão, que fica no 5º andar do Caguatinga Shopping. Quem for participar deve levar 1 kg de alimento não perecível para cada modalidade e uma foto 3x4. E o Grupo Brasil...